O Justiça para Todos de hoje vai falar sobre a primeira semana da consciência negra. O evento foi realizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. O debate ocorreu na sede da instituição e discutiu o racismo e as desigualdades sociais existentes no Brasil, apesar de a escravidão ter sido abolida há quase 130 anos. Os palestrantes relembraram a história do país e o processo de formação do povo brasileiro e destacaram que a educação é a melhor forma de se combater a discriminação racial. Ao final dos debates, todos os participantes também chegaram à conclusão de que entender a história e as consequências da desigualdade social é o melhor caminho para mudar os hábitos de uma sociedade racista. Acompanhe o Justiça para Todos está no ar. 20 de novembro foi instituído como o Dia da Consciência Negra. A data foi incluída no calendário escolar e faz referência à morte de Zumbi, um escravo que lutou pela liberdade e foi líder do Quilombo dos Palmares. Desde a criação, o Dia da Consciência Negra estimula o debate sobre o racismo em vários segmentos sociais. E exatamente por isso, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, realizou a primeira Semana da Consciência Negra em Brasília. O evento debateu o racismo e as desigualdades sociais existentes no Brasil, apesar de a escravidão ter sido abolida há quase 130 anos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A determinação é do artigo 5º da Constituição Federal e em base ao princípio da igualdade, um dos mais importantes do direito. Apesar da escravidão no Brasil ter sido abolida há 129 anos, com a assinatura da Lei Áurea, o racismo ficou enraizado na cultura brasileira. Nós temos que partir do princípio que nós tivemos quase 400 anos de escravidão. E a sociedade brasileira, ela vive fora da escravidão. Nós não temos ainda 200 anos sem escravidão. Então, toda essa cultura de escravidão de mais de 400 anos, de segregação, de maus tratos, ela ainda é presente. Que essa legislação, a Lei Áurea, denominada Lei Áurea, importante lei do nosso país, ela, embora tenha grande importância, ela não significa que as contradições desapareceram. Não foi no momento do dia para a noite, que a partir da libertação, que as pessoas compreenderam o espaço do negro como igual na sociedade. Realidade comprovada em pesquisas. Dados do Atlas da Violência 2017 apontam que a cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. A marginalização do negro também aparece nos números da população carcerária. Levantamento do Ministério da Justiça aponta que 60% dos presidiários são negros. Na saúde, o racismo também é uma realidade. Segundo o último levantamento da campanha SUS sem racismo do Ministério da Saúde, 60% das vítimas de mortalidade materna na hora do parto são negras. Destas, somente 27% tiveram acompanhamento na hora de dar à luz, enquanto que do lado das mulheres brancas, esse número chega aos 46,2%. Na hora de garantir uma vaga na educação superior, apesar das leis que garantem cotas, o número de negros que chega às universidades é considerado baixo, cerca de 10%. O racismo também está presente no mercado de trabalho. Sete em cada dez profissionais negros declaram que não foram contratados em processos seletivos por conta da cor da pele, segundo pesquisa de uma empresa de consultoria em São Paulo. Outra pesquisa que chama a atenção é a do Observatório da Discriminação Racial do Futebol Brasileiro. Até o mês de outubro deste ano, foram registrados 41 casos de racismo nos estádios de futebol de todo o Brasil, dado que mostra um aumento de 64% em relação ao ano passado. Para ajudar nessa luta pela igualdade racial, em 2011 foi sancionada a Lei 12.519, que estipula o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. A data foi incluída no calendário escolar e faz referência à morte de Zumbi, um escravo que lutou pela liberdade e foi líder do quilombo dos Palmares. Desde a sua criação, o Dia da Consciência Negra estimula o debate sobre o racismo em vários segmentos sociais. E uma dessas entidades é a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Ajufe, que promoveu a primeira Semana da Consciência Negra. A iniciativa, inédita, teve como objetivo ajudar a identificar formas de combater a desigualdade social. O tema é muito importante, porque, de fato, além da consciência negra, é a consciência brasileira. É a consciência do Brasil, porque o nosso país é um país formado pela negritude. E, infelizmente, hoje é uma parcela da população que tem sofrido uma exclusão social. Tão importante, ou até mais do que relembrar o aspecto histórico dessa formação do povo brasileiro, dessa construção do país, é também diagnosticar a conjuntura atual, o presente, e como esse presente tem a ver com o passado, como se deu a partir da assinatura da legislação da Lei Aura, em 13 de maio de 1888, a partir do momento que assina. A sociedade se torna totalmente igual, aquela lei, ela torna as pessoas iguais, e assim não existe mais discriminação, existem sequelas, é lógico que as sequelas existiram. O evento aconteceu em Brasília e contou com a presença do presidente da AJUF, Roberto Veloso, e do vice-presidente da 5ª Região, Antônio José de Carvalho Araújo, do presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, juiz Fábio Francisco Esteves, e da juíza federal da Sessão do Pará, Alcione Escobar, e o juiz federal da Sessão de Goiás, Eduardo Pereira, além da senadora e presidente da Comissão de Direitos Humanos, Maria Regina Souza, e o presidente da Força Afro-Brasil, Cleisson Moreno. Isso se reflete também no sistema penitenciário, isso se reflete nas condições de moradia, então nós, juízes federais, não podemos ficar infensos a essa situação, nós não podemos ficar de olhos vendados a essa situação, como se ela não estivesse ocorrendo. Em forma de debate, foram analisados os principais impactos da desigualdade racial no país. A senadora, Maria Regina, ressaltou que o tema é um dos mais debatidos pela Comissão de Direitos Humanos. A comissão, ela faz o debate, ela dá voz, ela amplia, e as pessoas se posicionarem, darem sugestões. Então a gente leva as pessoas que sofrem o racismo, os movimentos negros, que vão lá, assim como o movimento LGBT, para dizer o que estão sofrendo. Então todos os segmentos que a gente chama de minorias, que nem são minorias, mas são pessoas excluídas, que não têm voz, que não têm visibilidade, a gente debate lá, para de lá nascer alguma coisa, alguma legislação nova, uma política pública. Os magistrados apontaram que, apesar de 54% da população brasileira ser negra, apenas cerca de 15% dos juízes são negros, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O presidente da Força Afro Brasil, Cleisson Moreno, destacou a esperança na justiça para mudar a realidade de discriminação no país. Ela tem que ser combatida de forma enérgica, junto com as instituições federais e governamentais, de âmbito estadual, municipal, de uma forma enérgica, que isso não avance. Então cabe às instituições judiciais fazer a parte de punir. O debate durou cerca de três horas e foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da Ajufe. Mais de 6 mil pessoas acompanharam o evento, além de 675 internautas que comentaram, curtiram e compartilharam as informações, alcançando um público de quase 30 mil seguidores indiretos. Resultados considerados positivos pelo vice-presidente da Ajufe. Para ele, o evento é de grande importância para combater o racismo e também para promover a conscientização de todos. O presidente da Ajufe também analisa a primeira semana da consciência negra como uma importante medida para entender a gravidade da desigualdade racial no Brasil. Não só uma comemoração de uma data alusiva ao zumbi dos Palmares, mas sim uma reflexão sobre a realidade da sociedade brasileira hoje. E nós esperamos que esse debate frutifique, que ele traga resultados profícuos para essa questão que é tão séria no Brasil. No próximo bloco, palestrantes da primeira semana da consciência negra falam sobre a falta de representatividade da população negra no poder judiciário. E ainda hoje, Lei 10.639, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira, ajuda na formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Nós voltamos daqui a pouco. A Associação dos Juízes Federais do Brasil realizou a primeira semana da consciência negra na sede da instituição em Brasília. Um dos pontos ressaltados pelos palestrantes no evento foi a falta de representatividade da população negra no poder judiciário, o que mostra claramente a falta de acesso que essas pessoas têm à educação. Com a realização inédita da Semana da Consciência Negra, a Ajufe tem a intenção de que haja um maior diálogo entre a sociedade para que ela entenda a gravidade das desigualdades no Brasil e para que cada um possa colaborar no combate ao racismo no país. Confira! A primeira semana da consciência negra promovida pela Ajufe foi realizada na sede da instituição em Brasília. O debate sobre a desigualdade racial no Brasil foi aberto pelo presidente da Ajufe, juiz federal Roberto Veloso. Ele ressaltou a falta de representatividade da população negra no poder judiciário, o que mostra claramente a falta de acesso à educação. Na Justiça Federal, isso também é refletido, porque nós, apesar de termos uma sociedade eminentemente negra e parda, na Justiça Federal, nós temos poucos negros. Isso reflete, evidentemente, uma situação que é muito preocupante, que é a falta de acesso à educação. O debate, que durou cerca de três horas, ressaltou as formas de combate ao racismo, por meio do poder judiciário e também a aplicação de novas políticas públicas, com base na educação, principalmente das crianças do ensino básico. Os magistrados presentes chamaram a atenção para a dificuldade de se aplicar o artigo 5º da Constituição Federal. Ele determina que são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É preciso compreender que precisamos enfrentar o racismo não normatizado, fluido, invisível, que reside na gênese da nossa formação social, na gênese da nossa formação econômica, que se encontra nas entrelinhas da nossa atuação profissional. Cada palestrante teve cerca de 20 minutos para destacar os principais impactos da desigualdade social e apresentar propostas. Ao ressaltar a importância das leis e políticas públicas que garantem cotas, o Juiz Federal da Sessão de Goiás, Eduardo Pereira, propôs um debate para ampliar as nomeações de pessoas negras no Poder Judiciário. A inclusão da cota na magistratura, no concurso de ingresso da magistratura, é algo muito recente, mas eu acho que vai ser também bastante eficaz, porque vai trazer uma magistratura com uma pluralidade maior de histórias. Eu acho isso essencial. E uma questão que eu coloquei no debate, e acho que ainda vai ser levada a outras instâncias, é a questão das indicações de ministros e componentes de tribunais superiores. Acredito que deveria haver uma representatividade maior de mulheres, negros e indígenas nesses tribunais, que têm grande capacidade de formar entendimentos no Judiciário, é o que eles formam, é a jurisprudência. Relembrando o histórico da formação social no Brasil, o principal ponto apresentado na participação do presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, Juiz Fábio Francisco Esteves, foi a reflexão sobre privilégios aos brancos. Antônio coloca aqui as pessoas que começam a criticar, poxa, por que não há uma Semana da Consciência Branca? E aí, me deu até vontade, sugiro, convido você, Antônio, a fazer a Semana Nacional da Consciência Branca, mas que nós possamos, francamente, muito sinceramente, discutir privilégios. Com base nos dados do Atlas da Violência 2017 e do Ministério da Justiça, sobre a realidade da população carcerária no Brasil, o magistrado analisou a aplicação do direito penal. Ele sugeriu também que fosse criado um dia para se debater os privilégios a partir da distinção racial. Na questão racial, aplicar as leis sem considerar que nós somos um país racista, um país que finge uma democracia racial, um país que tem um racismo institucional e também estrutural, aplicá-las respeitando aquela igualdade formal, sem uma valoração adequada, vai fazer com que nós reforcemos as práticas racistas, reforcemos a exclusão e a marginalização e o silenciamento total dos lugares de vozes que são tão necessários para a composição verdadeira de uma democracia. Depois de todos esses pontos debatidos, com foco no papel da Justiça Federal por uma sociedade mais igualitária, os juízes avaliaram a primeira semana da consciência negra promovida pela JUF como positiva. É uma ação corajosa, é uma ação inovadora, é uma ação que coloca o debate, a justiça, tão, às vezes, enclausurada em seus afazeres de prestação jurisdicional a partir de apenas uma colocação, uma aplicação da lei para uma interação social, para interagir com os problemas da sociedade de forma preventiva, de forma fora dos autos. Isso é, para mim, como eu disse, uma oportunidade maravilhosa de estar vivo e presenciar isso. Eu acho que é um evento histórico. A JUF tem 45 anos de atuação, atua em períodos muito emblemáticos da história brasileira, do retorno da democracia, e é a primeira vez que está sendo feito um evento desse tipo. Então, eu acho importantíssimo. Daqui a pouco, educação e aplicação de novas políticas públicas por meio de projetos sociais para combater o racismo e as desigualdades do Brasil. E mais, a lei que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. Nós voltamos em instantes. A educação e aplicação de novas políticas públicas por meio de projetos sociais são meios de se combater o racismo e as desigualdades sociais do Brasil. Essa foi a conclusão de quem participou da primeira semana da consciência negra realizada pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. Para os participantes do evento, a Lei 10.639, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira, é de suma importância para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Veja só. Além da análise no campo do direito, a primeira semana da consciência negra promovida pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, debateu a aplicação de novas políticas públicas. Durante o evento, que foi realizado na sede da JUF, em Brasília, o presidente da instituição destacou a atuação da JUF na aprovação de projetos sociais. A importância de nós fazermos isso é justamente a conscientização, é levantar uma bandeira para que as pessoas possam entender a gravidade da situação que o Brasil passa. A avaliação de projetos sociais e políticas públicas no combate ao racismo na primeira semana da consciência negra da JUF ficou por conta do presidente da Força Afro Brasil, Cleisson Moreno, e também da senadora e presidente da Comissão de Direitos Humanos, Maria Regina Souza. É preciso derrubar os muros das escolas para essas questões poderem entrar. Tem um muro que atrapalha, que separa, que não deixa essas coisas sendo discutidas. Tem um patrulhamento, inclusive, de gente que não quer que a escola não é para debater essas coisas e, por isso, cada vez mais vai criando uma geração racista, machista e homofóbica e outras coisas mais. Os palestrantes compartilharam experiências. A senadora e presidente da Comissão de Direitos Humanos citou a história da colonização do Brasil e a exclusão do negro e do índio. A senadora convidou a sociedade a pensar sobre o racismo. A gente comprou uma ideia de democracia racial no Brasil. Então, todo mundo cresceu acreditando que o Brasil é uma democracia racial, que não tem diferença, que não tem distinção nem discriminação. Então, isso fortalece o sentimento que está aqui internalizado nas pessoas, que é o racismo. O Brasil é racista porque tem uma história secular de escravidão, de escravizar negro, que lugar de negro é na cozinha, que negro não é gente. Essas coisas todas, piadas sobre negro, negro de alma branca, essas coisas todas foram internalizadas e a gente precisa desconstruir. O presidente da Força Afro Brasil citou ainda a Lei 10.639, que incluiu no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. A Lei 10.639, a dificuldade que tem é a má qualificação dos professores de não entender sobre a temática de matriz africana, a temática do negro. E também tem a resistência de alguns diretores, de alguma organização dentro da educação que não deixa isso avançar. Depois de cerca de três horas de debate, todos os participantes chegaram à conclusão de que entender a história e as consequências da desigualdade social é o melhor caminho para mudar hábitos de uma sociedade racista. Destacaram também a importância da conscientização, principalmente por meio do dia a dia da consciência negra. Debate-se à história para verificar as contradições que existem a partir desse momento histórico, hoje, presentes no momento, no presente. Como é que se dá a conjuntura atual e como o negro se enquadra no mercado de trabalho, na sociedade, o racismo, a questão da demarcação das terras quilombolas, os preconceitos ainda existentes na sociedade brasileira, a discriminação, as cotas, as políticas compensatórias que promovem igualdade entre as pessoas. Isso é muito importante. E o resultado do debate da primeira semana da consciência negra promovida pela AJUF foi o investimento na educação. Segundo os palestrantes, o tema deve ser pensado desde a aplicação no ensino básico até na formação de magistrados. Eu acho que tem que sugerir que outros setores façam esse debate. À medida que as pessoas vão tomando conhecimento, vão se tocando. Eu pensava isso, eu criticava fulano e agora eu acho que vou mudar de ideia. Eu acho que a inclusão das questões sociais nos programas das escolas de formação de magistrados tem sido muito eficientes. Acredito também que deveria haver uma inclusão dessas questões no próprio edital dos programas do concurso. Se você não tem gente qualificada dentro dos colégios e os colégios também não abrem a porta para que isso aconteça, os diretores, professores, a organização em si é educacional, fica difícil que a coisa ande de uma forma mais igualitária. No encerramento do evento, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, chamou atenção para o sentimento de acolhimento e pertencimento que são essenciais para todos os seres humanos e destacou que o investimento em mudança na educação, principalmente a das crianças, é o melhor meio de garantir um futuro melhor para o Brasil. A Jufe realizou um evento corretamente, que a iniciativa foi uma iniciativa correta, porque ela abre espaço para um debate justamente do acolhimento dos nossos irmãos, dos nossos irmãos, que todos nós somos irmãos feitos por Deus para isso. Então, nós estamos aqui com essa missão e a Jufe, ela cumpre esse desiderado, certo de que é apenas o primeiro de outros que virão. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa e envie sua sugestão para imprensa arroba jufe.org.br Você também pode assistir ao programa pela internet na página da Jufe ou no canal da Associação no endereço youtube.com barra tv a Jufe. Obrigada pela sua companhia. Legenda Adriana Zanotto